Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Hoje é sábado, agora são 11h25 e estou começando a nossa rotina apenas agora. O primeiro bolo que vamos fazer é pra retirada a uma hora e o outro às 4h, tá? E tem produção pra amanhã também, então eu vou mostrar aí um pouquinho do meu dia pra vocês. Eu vou começar guardando toda essa louça aqui, que como vocês sabem, a gente comprou essa bacia e aí as louças sujas a gente coloca aqui, depois leva pra lavar e quando lava a gente coloca as limpas aqui pra elas irem secando, aí eu só pego agora e guardo tudo. E enquanto isso a minha avó vai fazer um recheio de doce de leite aqui pra um bolo de tamanho P que nós temos pra entregar amanhã. Então bora lá meu povo começar aí, né, mais uma parte da rotina dos bolos. Já tô batendo aí o meu chantilly bem geladinho pra conseguir pegar no ponto certinho e já vou desenformando o meu bolo também, que estava prensado. Esse bolo é um bolo de tamanho de 20cm. Ele pode chegar aí, gente, a mais ou menos 3kg, tá? Dependendo do recheio dele. Nesse caso era um recheio de mousse de chocolate e olha que delícia esse recheio. Sério, só de olhar assim eu fico com vontade de comer um pedaço. Pena que eu não posso, né? Esse recheio de mousse de chocolate já tem aqui no canal, tá bom? Inclusive eu fiz ele pro meu aniversário, se eu não me engano, e eu gravei o vídeo aqui pra vocês. Então pra começar aí o nosso bolinho, né, como sempre fazendo a pré-camada, que evita que os farelinhos do seu bolo saiam no meio da sua decoração e também ajuda aí o chantilly a fixar melhor no seu bolo, né? Como se ele fosse uma colinha. Eu sempre faço a pré-camada em todos os meus bolos. Conheço confeiteiras que não trabalham com a pré-camada, então isso depende muito da sua forma de trabalhar também. Eu sempre aconselho a fazerem, né, pra ter uma segurança maior. E aí eu já vim hidratando o meu chantilly, tô hidratando aí com leite condensado, que era o que eu já tinha aberto aqui, né? Então vamos aproveitar. E gente, um segredo pra você ter o chantilly aí bem lisinho, bem hidratado, sem nada de porosidade, ele cremoso, bonito, é você trabalhar bem ele. Então você vai cansar seu braço aí, trabalha bem pra você ter um resultado legal do seu chantilly. Ele pode estar bem firme, né, porque você bateu ele e tudo certinho, mas a parte da hidratação, com você trabalhar bem ele, é muito importante pro resultado final. Então aí eu já venho fazendo a aplicação dele, quando tá no finzinho da minha manga de confeitar, né, o chantilly, eu esvazio ela, e eu coloco mais chantilly, eu sempre gosto de tirar todo o chantilly que fica na manga, e depois eu aperto um pouquinho pra sair as bolhas de ar que ficam dentro, né, pra não ficar nada espaçadinho, e a acabada não sabe como se fosse aqueles estourozinhos de ar que fica na manga de confeitar, eu não gosto, né, então às vezes atrapalha também na hora da decoração. Então por isso é importante aí você tirar bem o chantilly da sua manga de confeitar, e também apertar pra sair bem as bolhas de ar. Então aí depois eu já venho alisando o meu bolo, né, então aliso aí na parte de cima, e aliso a lateral, como vocês já estão acostumados, eu sempre começo dessa forma. Aí eu já venho com essa espátula, a textura dela é a número 2, e, gente, hoje, nesse dia que eu estava gravando esse vídeo, eu estava em uma batalha pra conseguir achar um ângulo bom pro vídeo que eu gostasse. Tanto que eu já mudei aí a câmera de ângulo novamente, né, pra ver se realmente rolava, porque eu tava irritada com o ângulo dela. E aí nesse caso o que acontece? Eu tava sentindo que a mesa tava meio bamba, e eu percebi que essa mesa, depois de um tempo, ela fica como se fosse meio bambinha em alguns pontos da mesa, né, tanto que na parte anterior do vídeo, era como se o bolo estivesse, tipo, balançando, né, e o bolo não tava torto, não tava, como fala, solto, assim, pra ele estar balançando daquela forma, e eu descobri que era por causa da mesa. Então, essa mesa que eu comprei, eu comprei ela no Mercado Livre, né, ela é super boa, assim, tipo, no começo, mas passa um tempinho, ela começa a ficar meio bamba em relação apenas à parte de alumínio dela mesmo, né, nem em questão do pezinho ou algo do tipo, que ela é super resistente. Porém, a tampa dela atrapalha nesse quesito aí de ficar bamba nos produtos que você coloca em cima. Então aí eu já venho fazendo a aplicação aí da minha textura na parte lateral do bolo. Eu gosto bastante dessa textura, gente. Eu acho ela, um efeito, assim, né, de textura bem legal. E nesse caso, o bolo, ele tinha como inspiração um bolo que eu já fiz, né, inclusive, e ela pediu pra reproduzir ele apenas, só que sem o topo de bolo. Então foi exatamente isso que eu fiz. E aí eu fiz a textura e também fiz o espiral, só que aí eu não gostei de fazer o espiral com essa espátula. E aí eu decidi trocar e fazer com essa espátula que eu acho mais fácil. E, ó, pra vocês terem noção, gente, não tem segredo, tá? Vocês começam ali de uma pontinha do bolo e vem girando a espátula pra dentro até finalizar. É super tranquilo de fazer o espiral. Tem gente que tem bastante dificuldade, mas vai treinando aí que uma hora vocês conseguem. Aqui agora nós iríamos vir pintando ali a parte de baixo. Então pra facilitar depois na limpeza do prato, eu passo sempre um pouquinho de chantilly aí, né? Porque, gente, na hora que vocês forem limpar com um paninho úmido, isso daí sai muito mais fácil. Ainda mais esses pratinhos de MDF que eles parecem que fixam, né, a cor. Então uma dica é sempre passar um pouquinho aí de pó de decoração, não, né? De... Ai, meu Deus! Fugiu a palavra. Chantilly. Lembrei. Sempre passar um pouquinho aí de chantilly na parte de baixo pra poder ficar mais fácil na limpeza. Aí eu misturei dois pós de decoração da Fab. Eu usei o vermelho natal junto com um pouquinho do vermelho morango. Eu adoro fazer essa misturação... Essa misturação não, né? Essa mistura de cores. Eu acho que fica um vermelho bem bonito. E esses dois pós de decoração da Fab ficam lindos, gente, no bolo. Sério. Ainda mais quando você coloca um glitter por cima também pra dar um toque a mais. Sério, fica perfeito. E aí eu venho aplicando aí só na parte de baixo do bolo mesmo. Ó, gente, finalizei esse bolo aqui. Aqui eu coloquei um glitterzinho. E aí como esse bolo ele não tem topo e aqui nós temos a finalização da espátula, né? Pro cliente conseguir se localizar certinho qual é a frente do bolo eu sempre coloco uma manchinha de chantilly, tá vendo? E aí eu aviso ele, né? Falando que essa manchinha no pratinho é a frente do bolo que depois é só ele passar um paninho pra ele poder dar uma limpadinha aqui só pra ele conseguir se localizar. Aqui eu acho que eu coloquei muito chantilly eu vou tirar um pouquinho porque eu sempre coloco só uma pontinha, né? Mas ele ficou assim, ó com esse vermelho lindo da Fab e olha que coisa linda. Misturei aí os dois vermelhos, né? Tanto o vermelho natal como o morango e coloquei um glitter depois e ficou muito fofinho. Adorei essa mistura de cores aqui. Aqui, gente, já finalizei essa embalagem aqui é a G80 e esse pratinho aqui tem 30cm, ó cabe certinho não pega aqui na tampa como não vai topo não preciso recortar só vou finalizar aqui com um cartãozinho de agradecimento na parte de cima. Ó, gente, finalizei aqui coloquei cartão de agradecimento cartão de fidelidade embalei o bolo agora é só vou pra geladeira colocar ele na geladeira, né? e esperar ela mandar o Uber pra vir retirar. Então bora pra mais um bolinho esse bolo aí, gente é um bolo de tamanho 15cm, né? 15 por 10 esse recheio é o recheio de brigadeiro tradicional então eu já venho aí fazendo a minha pré-camada e, gente, eu tô gravando esse áudio, né? tipo, a narração e tá tendo um baile funk na rua de baixo da minha casa eu tô torcendo pra não atrapalhar porque, assim, gente eu preciso trabalhar, né? isso aqui é meu trabalho preciso narrar isso aqui pra vocês não dá pra adiar que não vocês conseguem vídeo e o povo aqui gosta de imazônia então eles tão lá tudo embaixo do baile funk e eu tô aqui tentando trabalhar então vocês me desculpem se ficar com barulhinho aí, tá? infelizmente eu não posso fazer nada em relação a isso mas vamos focar apenas no vídeo, né? vamos tentar relevar esse barulho depois de ter feito a pré-camada eu vim já aplicando o corante marrom e nesse caso, gente a moça fez a encomenda desse bolo aí na sexta-feira pra entregar no sábado, né? e geralmente eu não pego encomenda assim porém como eu não tinha começado a minha produção ainda de sexta, né? pra poder entregar os bolos no sábado então eu consegui encaixar o bolo dela o único, porém, é que como tava em cima da hora eu não consegui fornecer o topo de bolo, né? e aí eu expliquei isso pra ela e o tema do aniversário era dinossauro então ela queria alguma coisa que remedesse a esse dinossauro ela pegou algumas inspirações na internet e uma delas tava esse daí como se fosse eles em cima de como se fosse uma madeira, sabe? bolo de tronquinho só que um bolo de tronquinho mais simples não igual geralmente eu gosto de fazer então por isso que esse bolinho aí não teve topo nem nada porque tava em cima não dava tempo de fazer então ela quis realmente só o bolo e o topo ela disse que ela ia dar um jeito a aplicação do marrom já feita então a gente já vai começar a alisar e gente esse chantilly marrom ele tava perfeito pra alisar tava bem sedoso bem lisinho não me deu trabalho nenhum na hora de alisar eu consegui alisar ele na primeira passada de espátula que eu dei de tão tranquilo que foi então depois de ter alisado eu já vim com esse pincel pra fazer um efeito aí na lateral vocês perceberam que esse meu pincel não é o pincel que geralmente eu utilizo, né? eu utilizo mais aquele vermelho que ele tem a cerda de silicone porém esse, gente, que tem essa cerda assim de plástico eu acho que é plástico, né? esse material eu acho que ele fica muito mais marcado no bolo e eu gosto muito mais do efeito dele eu sinto que com o outro pincel de silicone não fica tão marcado, né? fica com um efeito diferente não sei explicar muito bem mas eu prefiro muito mais esse pincel aí e foi super baratinho comprei no i99 ele pra vocês terem noção não paguei o i99, né? poderia mas eu acho que eu paguei 3 reais alguma coisa assim foi bem tranquilo então eu passei aí, né? com o pincel em toda a lateral e depois eu vim fazendo a textura na parte de cima também gente, aqui, ó eu fiz uma graminha pra gente finalizar o nosso bolo aqui eu coloquei coco flocado aí aqui com o coco flocado eu misturei um pouquinho aqui do pote de decoração da Fabi eu utilizei esse aqui, ó verde menta aí é só colocar aqui e dar uma sacudida e fica essa graminha maravilhosa ó, você pode fazer com qualquer cor dos pós de decoração da Fabi dá super certo fica incrível gente, aí eu venho fazendo a aplicação da graminha e eu decidi colocar ela bem aleatória assim, sabe? não aleatório, mas não colocar 100% certinho até porque a gente quer algo mais natural digamos assim, né? então eu só peguei aí o coco na mão e vim jogando assim na parte de baixo depois aí eu decorrei do vídeo vocês vão ver que eu coloquei um pouquinho na parte de cima também alguns outros espalhados mas nada seguindo uma regra, sabe? só vim colocando mesmo aí onde eu achei que tava precisando eu acho que tava precisando eu acho que tava precisando Ó gente, o resultado ficou assim, era assim mesmo que a cliente queria, esse bolo aqui no caso é no tema dinossauro, mas ele não tem topo de bolo, porque como a moça encomendou esse bolo de última hora, de ontem pra hoje, não deu tempo de fazer o topo, né, então eu expliquei pra ela que seria apenas o bolo mesmo, que é a única coisa que eu consigo fornecer, e como o topo é terceirizado, então não conseguia fazer antes da data, né, aí por isso que tá aqui só o bolinho, e agora eu já vou embalar, tá bom? Ó gente, aqui tá na embalagem G60, essa daqui, esse aqui é o bolo de tamanho P, né, esse kickboard aqui, se eu não me engano, tem 22cm, e aí é que agora eu só finalizo com o cartão de agradecimento e com o Fidelidade aqui na tampa também, como não tem topo, então tá bem fechadinho aqui, né, certinho a embalagem, ó, e a altura dá super certo. Ó gente, agora eu vou prensar um bolo aqui com vocês, tem aqui meu recheio de doce de leite, água pra poder misturar com o leite condensado aqui, pra poder fazer a caldinha, massa de bolo descansada e fria, minha forma, e o papel que eu utilizo, né, o saco que eu utilizo é esse aqui, ó, pra poder prensar os bolos, e agora eu vou prensar, essa parte eu vou ser narrada pra vocês, tá bom? Nesse caso, gente, eu vou fazer com as luvas, né, porque eu tô com um esmalte na unha, então não deu tempo de tirar, então eu vou colocar a unha, a unha não, né, colocar a luva, e a luva que eu gosto de usar é essa aqui, ó, da Vabene, tô vendo? Da Viniflex, aí essa é a preta, e tem a transparente também. É, eu comprei a M, comprei a P, a P se adaptou melhor na minha mão, tá? Então tem uma P fechada aqui, tem a M que tá no finalzinho, e tem a P preta também, eu gosto bastante dessa marca. Então bora começar aqui a nossa prensagem, é, coloquei a primeira camada de massa, sempre venho puxando bem o plástico pra poder ficar mais fácil na hora da prensagem, se sair tudo certinho, já venho umedecendo aí com a caldinha de leite condensado com água, e gente, nesse caso, eu decidi fazer uma barreira de contenção com chantilly, por quê? Eu tenho uma cisma com recheio de doce de leite, eu espero que não seja só eu, parece que sempre que eu faço recheio de doce de leite, o meu bolo desanda, seja no recheio, seja na prensagem, sei lá, eu não fico muito segura com recheio de doce de leite, sempre fica super firme, aí ele não tava firme porque tava fora da geladeira, né, mas ele sempre fica firme, então dessa vez eu decidi fazer a barreira de contenção pra evitar que eu fique com medo de dar alguma coisa errada. Então aí eu coloquei o doce de leite no meio, coloquei a segunda camada de massa, já umedeci, já fiz a barreira de contenção e coloquei mais doce de leite no meio, vocês podem ver que o doce de leite, ele não tá molenga, né, ele tá firme, até porque ele ainda vai pra geladeira, ele vai umedecer mais e ainda tem a barreira de contenção, só que mesmo assim eu sempre fico cismada quando é bolo nesse sabor, não sei porquê, não sei explicar, mas eu não me sinto segura, então, né, decidi fazer por precaução. Depois finalizei o bolo, levei já pra geladeira e agora a gente já vai finalizar o segundo bolo prensado, o mesmo processo, gente, já coloquei aí o meu saco plástico, né, esse também é um bolo de 15cm por 10cm, já coloquei a primeira camada de massa, já vem umedecendo aí com a mesma caldinha de leite condensado e água e nesse caso eu tô utilizando aí uma manga de confeitar pra poder colocar o recheio que era de brigadeiro tradicional. Eu tentei ser chique, né, de colocar, fazer bonitinho usando a manga de confeitar, porém, gente, pra mim não rola, entendeu? Tenho muita dificuldade de colocar recheio com a manga de confeitar e aí eu desisti e taquei aí tudo no meio da massa do bolo e vim espalhando com a colher mesmo que eu achei que fica mais fácil. Esse primeiro eu tava finalizando aí, né, até porque tinha brigadeiro na manga de confeitar, então eu fui finalizando, mas depois eu peguei uma colher, taquei brigadeiro em cima e sucesso! Aí, gente, sinceramente, muito mais rápido, ainda molha um pouquinho do brigadeiro, né, passa um pouquinho da calda porque aí fica mais fácil de você espalhar esse recheio aí, ele não gruda na colher. E aí eu já vim aí com a segunda camada de massa, já umedeci novamente, vim puxando bem o plástico filme, umedeci e aí nem me dei o trabalho de colocar o brigadeiro na manga de confeitar porque eu sei que eu ia passar estresse, entendeu? Então eu já taquei o brigadeiro aí em cima mesmo, que fica mais fácil e vim fazendo o mesmo processo, joga depois um pouquinho de calda em cima do brigadeiro pra ele espalhar melhor, né, porque aí ele desliza, não gruda na colher, fica muito mais fácil. Depois disso eu molho um pouquinho ali a parte de baixo da massa, né, e aí eu viro e molho mais um pouquinho na parte de cima pra evitar que essa massa fique seca. Ó, gente, aqui tá essa baguncinha, vou limpar aqui e vou mostrar pra vocês como que vai tá a nossa geladeira agora, né. Aqui sobrou leite com leite condensado que eu umedeci o bolo, aí eu passei aqui pra essa... Esse potinho de vidro, né, e aí eu vou guardar aqui porque aí com isso... Como fala, gente? Eu consigo utilizar amanhã que eu tenho mais bolo pra prensar, né. Esse daqui eu só coloquei aqui por enquanto porque eu já vou usar eles, mas enfim. Aqui tá o seguinte, ó, aqui nessa parte da geladeira eu coloquei... Lembrando que hoje é sábado, tá, e eu tenho bolo pra domingo, então eu já adiantei aqui a massa do bolo. E como eu vou prensar a massa do bolo amanhã, então eu já deixei ela aqui na geladeira, tá, bem embaladinha pra não ressecar e também não pega cheiro, né, porque a minha geladeira é só de confeitaria. E aqui tem a massa do beijinho, tá, e aí como também é pra entregar na segunda-feira, então eu já vou armazenar aqui dentro da geladeira e amanhã eu enrolo na segunda-feira mesmo. Aí aqui nessa parte de baixo tem os dois bolos que nós prensamos, né, esse de doce de leite e esse aqui de bem amargo. Aqui eu tenho algumas, é... Alguns chantilly da Amélia, da Vigor Amélia. Aí aqui tem um da Ulalá também, tem um leite ali, e aqui tem um creme culinário da Leco, vai vir umas novidades pra vocês aqui, depois eu falo. Moranguinho. E aqui embaixo é o seguinte, aqui é o bolo que eu tô esperando a moça vir retirar, chantilly que eu já deixei batido pra amanhã, e aqui esse recheio do bolo de segunda-feira e como eu vou prensar ele amanhã, então eu já adiantei hoje e aí eu deixo na geladeira, tá, porque a gente só vai prensar amanhã. E é isso, gente, aqui embaixo não tem nada de mais não, tá, então a nossa geladeira tá assim com a nossa produção de hoje e a pré-produção de amanhã. Ó, gente, aqui já abri as caixas, aqui é 25 por 25, que cabem em 49 doces, eu mando um à parte, e aqui é a forminha número 5, pros docinhos, já tá aqui as coisas pra pesar, e aí eu vou pedir pra minha avó pesar pra mim, esse aqui é o meio amargo, aí eu vou pesar 12 gramas do massa de meio amargo, 13 gramas da massa de ninho, já tá aqui, ó, bem fria, a gente fez hoje pela manhã, só pesar e finalizar eles, e aí eu uso essa pétala aqui, ó, é a pétala número 4, cadê? Não sei se vai pegar pra mostrar, aqui, ó, pétala 4. E é isso. Então aí eu já comecei a pesar o de brigadeiro, ele sai super tranquilo do plástico, é normal grudar um pouco, gente, até porque, né, é uma massa de brigadeiro, então a gente deixou ele um pouquinho abaixo, assim, do ponto, né, então ele acaba grudando um pouquinho mais, mas é normal grudar um pouquinho, uma coisinha ou outra, tá, no plástico, mesmo, o importante realmente aí é ele sair com facilidade e estar no ponto certo, né. Então aí eu já comecei a pesar o de brigadeiro tradicional, pesei aí de 12 a 13 gramas de massa, meus brigadeiros, eles têm peso final de 15 gramas, tá bom? Gente, falei errado, não é brigadeiro tradicional, é brigadeiro meio amargo, e pra isso eu uso de confeito o granulê da Melkin meio amargo, fica muito gostoso esse brigadeiro com esse granulê, porque esse chocolate é muito bom. Então, vamos lá. O brigadeiro de ninho eu não gravei muito pra vocês, mas pesei 15 gramas, 15 não, gente, 3 gramas de massa, porque era de ninho com Nutella, e aí eu só venho boleando e passando aí também no leite em pó, depois tiro o excesso, tudo certinho, só que eu acabei esquecendo de filmar essa parte aí do brigadeiro pra vocês. Bom, gente, agora são 6h50, é o mesmo dia, tá, é que eu já tomei banho, então por isso que eu não tô com aquela roupa, mas eu venho finalizar esse vídeo aqui com vocês agora, terminamos aqui o ateliê, né, tentando colocar um negócio aqui atrás, terminamos agora o ateliê, já limpamos tudo, ó, tá tudo bem limpinho aqui, aqui também, nesse lado, as louças todas guardadas, aqui tem brigadeiro que já tá embaladinho também, então eu vim só finalizar esse vídeo aqui com vocês, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, não se quer se inscrever no canal, e deixar o seu like aqui embaixo pra mim, o seu comentário me falando o que que você achou desse vídeo, amanhã eu gravo outro vlog pra vocês, tá bom? Porque temos aí mais dois bolos pra decorar, e um dele é todo ganacheado, e eu quero trazer aqui pro canal, então é isso, um beijo e até o próximo vídeo!